No vídeo de hoje eu vou demonstrar pra vocês aqui uma das estratégias que eu estou utilizando aqui pra diversificar os meus investimentos aqui dentro do mercado de criptomoedas porque é o seguinte, a gente entende que como o Bitcoin ainda está andando ali flutuando entre a casa dos 37 mil e 42 mil dólares as altcoins sofrem muito com isso, tá? Então se você quiser entender essa estratégia, fica até o final do vídeo aqui que eu vou falar mais sobre o assunto. Olá pessoal, meu nome é Denilson Alves, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal já de antemão, antes de qualquer coisa aqui, já peço pra vocês se inscreve aqui no canal espero que você goste do vídeo, se você gostar já deixa um like aqui e eu vou demonstrar pra vocês aqui o que eu estou fazendo com alguns lucros de algumas operações de curto prazo que eu estou fazendo pra pegar esse lucro aqui e estar investindo aqui dentro do mercado de criptomoedas a gente tem que aproveitar que várias moedas estão com os valores muito descontados então eu estou sempre comprando um pouquinho de moeda aqui, moeda ali pra quê? Pra aumentar a posição enquanto praticamente o mercado está derretendo estou fazendo sempre as entradas parciais porque com isso você vai conseguindo os custos, o seu preço médio, várias criptos aí não está fácil, não está fácil, nós vemos aqui projetos que derreteram de dezembro pra cá e essas altas que acontecem elas são assim né sobe 5%, desce 4%, sobe 5%, desce 7% então o mercado não está andando e as altcoins estão sofrendo demais com essa lateralidade do bitcoin então você tem que desenhar estratégias né pra cenários diferentes então eu tenho uma parte que é utilizada pra hold que está lá guardadinho, está em stake tem uma parte da minha carteira que é pros trades né eu estou sempre conversando com quem já me acompanha aqui no canal e hoje eu vou mostrar pra vocês o que de vez em quando eu faço com algumas moedinhas aqui são pra operações assim de até 6 meses né realmente é operação de médio prazo não é uma operação de curto prazo nem de longo prazo de médio prazo apostando numa reviravolta do mercado mas é apostar se defendendo e eu vou mostrar pra vocês aqui então vem comigo aqui que eu vou explicar pra vocês o que eu comecei a fazer quem me acompanha aqui no canal sabe que é o seguinte eu tenho aquele pensamento se você não vai vender a moeda você tem que no mínimo colocar ela pra render então o que eu saí fazendo hoje peguei algumas criptos e coloquei em stake mas olha só algumas delas eu não tinha na carteira então o que eu fiz eu saí procurando algumas criptos aqui que sofreram de repente uma queda muito forte que existe a possibilidade delas se recuperarem no mercado e que também estão pagando uma boa taxa aqui no stake por exemplo eu não fiz BTTC mas olha só imagina o seguinte você não tem BTTC certo? mas ela está pagando 100% quem sabe se você comprar BTTC e colocar no stake e esperar aqui que ela se recupere enquanto isso ela está pagando 100% quer dizer ela está aberta aqui pra 90 dias 100% do seu capital isso aqui é para um ano mas é uma taxa excelente para um ano então o que eu fiz hoje eu peguei aqui a MC cadê você? aqui e opa essa moedinha aqui esse token aqui ele é relacionado a multiverso inclusive vou mostrar aqui na tela pra vocês aqui eu paguei 1,91 deixa eu ver quanto eu paguei 1,91 eu comprei poucas delas eu estava com 90 e poucos dólares eu comprei 47,64 moedinhas dela aqui que eu estava com 90 e poucos dólares que era de lucro de uma operação que eu fiz eu falei peraí deixa eu pegar esse lucro e destinar pra algum lugar porque por enquanto eu ainda consigo comprar tudo muito barato então o que eu fiz? eu dei uma olhadinha aqui no CoinMarketCap e vim dar uma pesquisada nela ela tem 1 bilhão de CoinMarketCap eu sei que ela é um projeto baseado em metaverso beleza todo mundo aqui sabe quem já me acompanha sabe que eu não sou muito fã de jogos essas coisas eu só tenho The Sandbox e Gala Games mas aqui eu não vim nem atrás da questão do projeto eu vim atrás aqui da possibilidade eu sei que esse token aqui ele é utilizado por várias várias plataformas inclusive o próprio AXS também utiliza essa plataforma aqui então o que eu decidi fazer? eu falei olha deixa eu só fazer o seguinte comprei 47,64 né moedas dessa aqui e deu ali aproximadamente 90 e poucos dólares e automaticamente pessoal já coloquei em stake por quê? vou mostrar aqui para vocês aqui o gráfico dessa moeda gente ela sofreu uma pancada gigantesca né era uma moeda que valia ali mais de 10 dólares e ela hoje está custando ali na casa 1,90 né ela tem um um suporte aqui ó forte aqui na verdade ela já rompeu o suporte ela desceu um pouquinho aqui tá nesse momento aqui ela está 1,85 eu espero que ela se recupere né o dei uma olhada aqui nos indicadores RCI apontando que dá para fazer compra MACD dizendo que ela vai andar de lado mas que pode reverter né e o volume de compra e venda aqui normal então eu falei peraí eu sei que está em tendência de baixa mas vou arriscar pelo seguinte pelos altos APRs pelas altas taxas que esse projeto vai me devolver mesmo que esse projeto perca algum valor ainda e eu espero que ele não caia muito né eu ainda estou protegido pelo pela taxa anual que esse projeto aqui promete me pagar por enquanto deixa eu mostrar para vocês que interessante aqui ó lógico não investir muito dinheiro porque por conta do risco o que que eu fiz aqui dá para vocês por exemplo eu tenho bastante moedas em stake pessoal mas olha só eu comprei 47 dessas moedas 30 delas eu coloquei para 120 dias aonde o API anual é de 80% está me pagando uma taxa de 80% ao ano logo é se essa moeda cai mais um pouco eu estou protegido por uma boa taxa anual aqui certo e se essa moeda subir né se ela se recuperar é eu estou é com uma boa chance de ter uma boa valorização do meu dinheiro mais as boas taxas de recompensa aqui desse investimento então o que que eu fiz aqui eu coloquei para 120 dias porque é o que me pagava mais ele limitou ao máximo de 30 moedas não deixou eu colocar mais do que isso tá para 90 e para 60 dias não estava aberto e aí eu coloquei o restante as outras 17 pouquinho né 17 59 aqui para 30 dias que ainda assim me paga uma taxa de 55% ao ano quer dizer aqui é eu estou exposto ao risco mas nesse mercado aqui todos nós estamos só que agora eu estou exposto ao risco é de forma controlada porque se o preço da moeda cair né eu tenho ainda a chance de recuperação do dinheiro por conta da taxa ou pelo menos alguma coisa que diminua as perdas se o valor da moeda subir né eu vou ganhar na valorização dessa moeda e também vou ganhar com as taxas desse stake aqui então é uma forma de você investir o seu dinheiro aqui aproveitando aqui que o mercado está tão insalubre ele está tão estável e a gente sabe que é o seguinte quanto o bitcoin 3742 3742 as altcoins sangram estão sangrando uma forma de arriscar lógico essa estratégia aqui para pouco dinheiro coloquei 90 e poucos dólares deu 96 dólares alguma coisa assim por quê? porque eu não quis arriscar mais do que isso é o seguinte fazer entradas parciais nunca principalmente no momento desse onde o mercado ele ainda vem numa tendência de queda você fazer entradas pesadas segura aí vai na manha do gato vai devagarinho e para o longo prazo tenho certeza que vai dar bom agora lógico não estou fazendo nenhuma recomendação essa é a estratégia que eu estou utilizando e você de repente né você não tem que fazer se você decidir usar a mesma estratégia você pode utilizar qualquer outro token só verifica aí se as taxas estão boas olha lá BTTC pagando 100% ao ano gente é muito retorno do investimento lógico você vai ficar exposto na valorização ou desvalorização do ativo mas para o longo prazo de repente pode ser uma boa jogada ok tá bom tá bom agora uma coisa é importante estude faça a sua análise é muito importante que você reflita bem sobre os seus investimentos fiquem com Deus e até o próximo vídeo se cuidem tchau tchau